Eu quero saudar os participantes desta Cúpula Mundial dos Oceanos. O Brasil apoia plenamente seus esforços em favor da preservação da biodiversidade marinha e da utilização sustentável dos recursos oceânicos. Essa é uma causa que nos une. Eu aproveito até esta ocasião para compartilhar uma notícia que enche de ânimo a todos nós. No Brasil, estamos prestes a definir duas vastas áreas de conservação em nossos mares. Uma no arquipélago de São Pedro e São Paulo, no Nordeste. Outra nas ilhas de Trindade e Martim Vaz, em nossa costa leste. São zonas belíssimas que abrigam um patrimônio natural inestimável. Com essas novas unidades de conservação, protegeremos cerca de 25% das águas brasileiras, superando em muito a meta que definimos nas Nações Unidas. O passo que agora estamos dando resguarda nossa rica biodiversidade e renova nosso compromisso com um mundo mais sustentável. Preservar os mares requer engajamento de todos. No Brasil, lançamos a Iniciativa Azul. Com ela, estamos construindo parcerias com comunidades locais, empresas, organismos internacionais. Enfim, com toda a sociedade, para somar esforços em benefício do meio ambiente. E é com esse espírito que, no próximo dia 19, sediaremos em Brasília o Fórum Mundial da Água. Receberemos lideranças especialistas de todo o mundo que se debruçarão sobre desafio que nos é comum. A gestão sustentável dos recursos hídricos. Serão todos muito bem-vindos. Agradeço-lhes a atenção e lhes desejo bons trabalhos.